Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia para todos. Que a apresentação deste voto pesado, daqui do Sr. Deputado do Partido dos Animais, eu lembro-me de uma palavra que restesia no sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados os mortos e que as suas obras os sigam. Realmente, quando o cidadão morre, seja ele de que nacionalidade for, se a obra que ele tiver deixado sobre a terra em favor dos seus semelhantes for uma obra boa, digamos que a memória da pessoa sobrevive, além da morte física daquele ser humano. E daí, a obra desta Sra. Alemã, que realmente teve uma atividade filantrópica em favor dos seus semelhantes, em favor dos animais, e achamos que este voto pesado, em honra desta cidadã alemã, que já há 50 anos vivia na nossa região, é muito importante. É muito importante a comunidade maderense reconhecer, mesmo entre os cidadãos, não sendo portugueses, que têm desenvolvido grande trabalho, e trabalho filantrópico, aqui na nossa região autónoma da Madeira. Sabemos que, segundo as palavras do Sr. Deputado do Partido dos Animais, a Sra. acabou por morrer na indigência, na pobreza, o que reflete, de certa maneira, a entrega e o espírito desinteressado que esta cidadã tinha em favor dos seus semelhantes e em favor da causa dos animais. Sobre esta problemática da apresentação dos votos de protesto e votos de desargo, eu acho curioso, e queria dizer só uma breve palavrinha, que aqui há votos de protesto, por exemplo, do PCI, que são agendados há seis meses atrás. E quando aqui vem à discussão o voto de protesto, já passou à atualidade da data. Nós também vamos apresentar um protesto, já damos entrada nos serviços da Assembleia, um voto de protesto contra uma ação tatual, que sobre aqui a seis meses é que este voto de protesto está sendo analisado, que é o voto de protesto contra a intenção do Ministro das Finanças, que aprovou uma lei que o cidadão que não concorda com o IMI tem que reclamar a repartição de finanças e pagar 230 euros de taxa para ser avaliado. E também, se essa avaliação for de extrema complexidade, o chefe da repartição de finanças do bairro ou da zona onde o reclamante reclama isso pode obrigar um cidadão reclamante a pagar 3 milhões de euros de 60 euros. Mas este voto de protesto, o Sr. Presidente da Assembleia só vai agendar daqui a seis meses, quando não tiver atualidade. Estamos a discutir um voto de pesar. Agradecer a concluir. O Sr. Presidente da Assembleia Sr. Presidente da Assembleia, faz favor, tem a palavra. Faz favor, tem a palavra. As senhoras e Srs. Deputados, o Partido da Terra vai votar favorávelmente.